Olha o carro, olha ali galera o cardume, olha o cardume saindo ali, olha lá, olha que coisa linda gente, eu vou arremessar lá na frente Estamos saindo aqui do Matamatar, daqui até a balsa de Humaitá, que atravessa o rio Madeira, são 280 quilômetros Vamos ver quantos rios a gente consegue pescar daqui até lá, beleza moçada? Vamos lá Galera, o primeiro rio que a gente está é o Igarapé Ouro Verde, olha aí o garoto, Ouro Verde, vamos dar uma olhada aqui por cima Não tem carro vindo, deixei o carro fora ali, vamos dar uma olhada por cima como que ele é Nossa, é muito bonito, muito bonito mesmo, eu vou ali assim para arremessar, mas antes eu quero olhar dos dois lados Vamos ver bem dos dois lados, vamos olhar por esse lado aqui também Olha, dá para descer ali talvez, muito bonito, muito bonito mesmo Vamos tentar bem na pontinha, olha como esse rio é sombreado lá para dentro Olha lá, alguma coisa pegou, olha, olha Olha aqui que eu peguei, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Caramba cara, olha que coisa linda gente Olha só que lindo Um lambari cara, lambari não É um filhote de matrinchã cara É um filhote de matrinchã, olha só que linda Show, vai para a vida, caiu de ponta, foi embora Deu umas iscas Aqui eu não vou nem arremessar aqui por cima Ah não, é o que está mexendo Porque aqui dá para eu descer por baixo Aqui ó, é mais fácil de trabalhar a isca E dá para arremessar embaixo da ponte de novo Não enroça Pegou O que é agora? Ué, agora é um peixe diferente Qual que é esse aqui? Ah, era uma sai sanca Uma sai sanca, uma dentuça Que show cara, ela é predadora Ela é predadora Galera, é isso Vamos seguir em frente Vamos seguir em frente Ó, ouro verde Primeiro, vambora Mais um riozinho, chama Rio das Cobras Vou filmar, vou atravessar a ponte Ele Porque está melhor estacionar e mais seguro desse lado Show? Vamos lá Rio das Cobras Galera, nosso segundo rio Chamado Rio das Cobras Ponte do Igarapé, Rio das Cobras Vamos mostrar aqui Esse aqui Tem uns buracos de bala Só que o tiro foi de lá para cá Rapaz, eu tiraram de lá, lá de baixo Tomara que não venha chumbo de lá para cá Olha que rio bonito, cara Que lindo, lindo esse rio Água também bem limpa Limpa mesmo Vamos ver se a gente consegue ver alguma vida aqui de cima Tem uns peixinhos ali, umas bicudinhas Vamos jogar primeiro aqui de cima Depois eu vou descer Eu vi que dá para descer por lá Tem que... Ah, mas já veio um monte de gente atrás Aqui se pegar um peixe muito grande vai ser ruim de tirar Ele tem muito mato ali Então eu vou ter que dar um jeito de trazer ele para cá Aí, olha lá o tanto de peixinho acompanhando É, os arremessos de cima da ponte eu sempre vou fazer Vamos ver desse lado aqui como é que é Ah, aqui tem a ponte antiga dele Olha o tanto de peixe, cara Tudo pequeno Tudo peixinho assim Tipo, olha lá, arari Olha que água linda Vamos ver se eu consigo descer por ali Vamos ver Vamos ver se a gente consegue ir por ali, ó Vamos ver Vamos lá Ó Saiu sim Saiu alguma coisa ali de baixo Dali de baixo saiu, eu não sei o que é, mas saiu Eu vi que saiu alguma coisa dali de baixo Olha lá Uh Certinho Olha lá Foi só uma bocadinha e voltou Olha lá Pegou Uh, escapou, cara O que que era? Parecia uma traíra, cara Pra cá não tem trilho Pra cá não tem trilho nenhum Não tem, vamos ver se tem Olha a anta aqui que veio aqui, ó Pegada de anta aqui É não, brejeiro ali Não dá pra ir, não Galera, vamos tentar dar a volta E ver se dá pra ir por lá nesse rio Vamos lá Última tentativa É, galera Essa foi a nossa pescaria no Ligarapé das Cobras Vamos continuar Não tem como descer daquele lado Partiu, partiu Vamos lá Mais uma parada, galera É Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos ver aqui rio que é Ó, tem Parece um potinho aqui Que largar de minhoca Rio Esse é o rio Paludo Ponte do Igarapé Paludo Igarapé Paludo É, Igarapézinho mesmo Bem estreitinho Bem estreitinho Nada interessante aqui Não vejo nada Assim, nenhum movimento Uns tubos de coisa Que caiu ali Vamos ver Nenhuma bicudinha Deixa eu sair da ponte Tem um maluco vindo ali E essa ponte aqui Ela é estreita, meu irmão Então Já que nós não tivemos Sações Aqui também é onde ele corre Um pouquinho mais Rodou na cordeira Mas não tem Não vejo nem nada Nada, nada, nada Não vejo nada Talvez pescar uns piau Minhoca Alguma coisa Galera Continuamos Vamos então Aqui Ah Pra dizer que a gente não viu Nada de interessante Pega Que flor linda Cara, olha só Caramba Que incrível Tem um monte delas Muito bonitas Muito bonitas Olha aqui Interessante Que a planta Tá toda empoeirada Mas a florzinha Ela sai É natureza Bora Galera Achei uma lagoa Não é rio Não tem placa Mas nós vamos parar também Show Vamos tentar Galera Parei o carro aqui Olha só Vou chamar essa lagoa De lagoa do bueiro Porque tem esse bueiro aqui E tem a lagoa ali É... Eu vou na lagoa primeiro Depois na volta Eu passo aqui Vamos tentar Na outra parte Que vai dar pra descer Bem no raso Eu vou na lagoa do bueiro Eu vou na lagoa do bueiro Eu vou na lagoa do bueiro Olha lá Olha lá É um cara sua Não Olha lá Olha Olha Essas mateixãzinhas Vindo atrás Olha lá O que que é Vem Vem mais Olha aqui O que que será que é Aquilo ali Cara Olha o tanto de marca de bicho Aqui Ali é gente Olha o tanto de marca de bicho Isso aqui tudo é bicho Aí merda deles Capivara Pensa nas capivara Que tem aqui Por isso que tá Olha uma tra... Ali é um peixe ali Eu tô vendo ele de visual Vamos ver se vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai Pega 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 Voltou É um tucunaré Cara Tucunaré Tucunaré Ele não pegou Ele não pegou Ele não pegou Eu tô vendo eles ali São dois tucunaré Pega garoto Joguei em cima dele agora Não Tem que jogar beirando A cara dele agora Pera aí Vou fazer diferente Olha o caminhão O pau que vem Jogar beirando lá Deixa eu passar o caminhão Agora vem a poeira Vou jogar lá na frente Aí agora vai passar Na cara dele Bem querendo pegar ele Na boca dele Olha Pegou Filho da mãe Mordeu e soltou Mordeu e soltou Mordeu e soltou Não acredito nisso Não acredito nisso Tem uma bocadinha e soltou Pegou Nossa Pegou outro peixe Pegou outro peixe Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá É ligeiro aqui Que eu não quero Caramba O que é isso Rapaz Olha Caramba Uma piranha dourada Olha só Uma piranha dourada Toda dourada Olha que linda Vai Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Aí galera Bonito hein Bom Recapitulando Então nós temos Dois rios E uma lagoa Pegamos um filhote De uma trinchã Até agora E pegamos Uma Uma piranha Dourada Partiu É galera Não dá pra Deixar Passar Despercebido Vem Que amarelo Vindo Coisa bonita Aí galera Mais um riozinho Esse aqui é massa Que dá pra estacionar Aqui ó Vamos ver Qual que é esse cara Aqui Vamos descer É galera Vamos primeiro Em cima da ponte Depois eu vou descer Aqui que tem bastante Espaço Pra pescar Aqui ó Rio Ponte do rio Jato Araninha Olha aí ó Jato Araninha Cheio de buraco De bala Foi uma cartucheira Aqui Vamos lá Vamos ver Olha só Caramba Olha a quantidade De bicuda Gente Olha que coisa Mais linda Olha as bicuda Tudo ali ó Olha lá Em cima dos pau Cara Que lindas Lindas Lindo Tanto de bicudinha Que coisa linda Olha as nadando Lá na frente Deixa eu jogar lá Ver se eu consigo Pegar pelo menos uma Olha lá Olha lá Vai atacar Olha elas lá Olha que coisa linda Não Olha a jatoarana ali também Jatoaraninha Que lindas Cara Olha isso Gente Cara Que coisa linda Deixa eu ver desse lado Nossa Cara Olha o tanto de bicuda Cara Nossa Quanta bicuda ali Olha lá Gente Que linda Cara Que linda Que rio lindo Lindo demais Cara Lindo 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 Olha só Que coisa linda Que linda Eu vou jogar lá Para ver Pegou Pegou a bicudinha Olha lá Uhul Garota Olha só Cara Olha 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 ela Vindo Olha ela Vindo Olha ela Vindo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha o cardume Olha o tucunaré ali Tucunaré paca ali No cantinho Vem cá Vem cá Calma 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 Eu vou te soltar Tá fácil Tá bem fácil Calma É só soltar aqui Embaixo Eu trouxe o alicate Aqui mas nem precisa Cara Que linda Cara Que rio lindo 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 Esse aqui Esse aqui Compensa a vinha Até para acampar Cara Que lugar Olha aí Galera Deixa eu mostrar Para vocês Se ela cair Está salvo Olha aí Como que é a bicudinha Olha que linda Toda tigradinha Vai Vai lá Vai lá Saiu Ela já está acostumada Com saltos Caramba Mais ali do cantinho Olha ali galera O cardume O cardume O cardume Saindo ali Olha lá Olha que coisa linda Gente Eu vou arremessar Lá na frente Olha o tucunaré Cara Tucunaré Olha o tamanho Desses tucunaré Gente Olha Não quis pegar Não estão comendo Olha o cardume Desses peixes Gente Que loucura É essa Cara Que loucura Olha o tanto De peixe Que tem aqui Os tucunaré Assim ó Gigante 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 Olha só Que coisa linda Cara Que coisa linda 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 Lindo De ver Lindo Lindo Olha só Olha o cardume Ali É fora do normal É fora do normal Cara Olha Olha essa florzinha Aqui de beira de estrada Tem tipo umas Vamos fazer um teste Aqui Vamos ver O que que acontece Vamos ver Se tem alguém Que quer Não Olha 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 cara Olha de repente O tanto de peixe Que sai dali Olha aí Sai tudo Sai todo mundo De lá de dentro Como se tivesse Alguma coisa ali Parece que tem algum peixe Muito grande ali Parece que tem algum peixe Muito grande ali Que toca essa galera Toda de lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá vendo Olha lá Olha lá Olha a galera Que saiu de lá Olha Olha só cara Que interessante Tem alguma coisa ali embaixo Pode ser até um bicho Mariranha Alguma coisa Que tá tocando Essa turma toda Dali Os peixes Tão com medo E não tão atacando E não tão atacando Olha lá Olha lá Olha aí Olha Olha Eles vêm ver Mas não atacam Não tão atacando É incrível 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 Parece que tem uma descida Tem uma descida Bem aqui Dá pra descer aqui Vamos descer Vamos lá Chegamos aqui Olha só Galera Olha aí Vamos ver Vai lá Matias Salve a gente Garotinha Olha as bicuda Aqui Olha aí Aqui galera As bicudinhas Tudo aí Olha lá Bicuda Os carazão Olha lá Realmente 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 Não estão comendo Realmente Não estão comendo Mas aqui Olha Olha o cardume Dos peixes Aqui Olha lá Olha a quantidade De peixe Que tem nesse rio Olha aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Olha aqui Olha o cardume Aqui Olha aí Olha só O tanto de peixe Cara Olha o tanto Tem peixe demais Mas eles não estão comendo Olha Não querem pegar isso Olha lá Vou jogar Passar na cara deles Olha lá Olha Olha Estão vindo aqui Onde eu estou E não pega Olha isso Olha essa imagem Eles são curiosos Cara Olha que coisa linda Onde já se viu Você vê um negócio Desse na estrada Deixa eu abaixar Aqui a câmera Embaixo da água Pra vocês verem Olha lá Olha Olha Eles são curiosos Esse aqui não é um lugar De se pescar Isso aqui é um aquário Gente É um aquário Olha a ponte ali Nossa Já Já valeu a parada Já valeu Já valeu tudo Vamos ver Esse outro lado Aqui que eu não vi ainda Antes da gente ir embora Só antes da gente ir embora Vai que esse lado aqui É o lado de quem está comendo Ops Cara Que água Que água linda Que água linda As bicudinhas vão passar Olha aí Olha isso Cara Olha o tanto de Tucunaré Pacazinho Olha aí Olha isso aqui Gente Olha que coisa linda Olha as bicudas ali Ah não cara Esse rio é maravilhoso Que rio lindo Lindo Cheio de vida Olha aí Os peixes não pegam Olha lá Olha lá Olha Eles são curiosos Mas não pegam Olha ali Olha Que coisa mais massa É galera Vamos seguir Olha galera Esse é o rio branco Buraco de bala também tem Muito buraco de bala Bem responsável Os caras tirarem Nessas placas Porque tem casa bem ali Aliás Não é bom É Vou mostrar aqui De cima da ponte Melhor Olha aí Olha o rio Eu vou estacionar ali Naquele canto Que é mais seguro Vamos lá Acho que ali era a entrada Da ponte antiga Olha lá galera Eu tava lá Lá em cima da ponte Tá vendo Aí eu achei Melhor vir por aqui Porque é mais seguro E mais Dá pra gente testar melhor Olha só O gavião ali Vamos ver o que nós temos aqui Vamos bater essa meia água por aqui Vamos primeiro ver aqui Nessa entrada de água aqui Vamos ver se tem alguma coisa Aqui nessa água parada Não aqui não tem nada Olha só Que legal O pessoal deixa muito lixo Aqui na beira Vamos ver se a gente vê Bate alguma coisa Aqui Deixa eu pegar uma isca De superfície Que eu acho que é mais Mais legal Nesse lugar É galera Esse rio branco aqui Não tem Você vê que não tem Nem sinal Nem nada de peixe Muita sujeira Muita sujeira aí Muita sujeira Muita sujeira Principalmente de lata De cacareco velho A gente não A gente não Não pode deixar essas coisas Lata de óleo Sabe o plástico Isso aqui tudo a gente vai Vai botar numa sacola Até sacola os cara deixa Mas não tem coragem De cacar isso aqui Aí galera Rio branco É o rio do lixo Moçada É o rio do lixo É o rio Do lixo Vamos botar esse trem Na carroceria aqui E vambora Mais uma ponte Vamos lá galera Rio Ponte do rio Vamos ver aqui Acho que é Se eu não me engano É Igarapé Mafuí Esse é o rio Mafuí Igarapé Mafuí Conhecido como Igarapé Mafuí Outro que foi trocado a ponte Água limpa Corrente Bonita Vamos ver se a gente vê Um pouquinho de vida Nesse aqui Que os outros dois últimos Lá estavam feitos O cara parou ali de moto Olha lá Vamos ver Olha O pessoal Tirou a ponte Rodou e o dreno Ficou lá atrás Vamos ver Olha lá Mas não tem peixe não Pode até ter Mas já deram uma É um rio Acho que é muito pescado Muito pescado mesmo Muito pescado Vamos Vamos partir pra frente E ver os próximos Aí galera Mais um riozinho Esse aqui é o rio Amazônia Não é o rio Amazonas Porque Pelo tamanho A gente já vai ver Que não é Né O pessoal Tá trabalhando Ali com alguma motosser Pra ouvir Vamos ver se dá pra gente Ver esse riozinho Olha que lindo Bonito mesmo Muito bonito Água corre bem Bonito esse rio Vamos jogar lá Aí Deixa Olha Saiu um monte lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Grandinho Bicudinha Bicudinha Grande Tem uns Bicudinha Grande Aí Vamos 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 seguir Em frente Galera Como eu falei Ó Esse aqui É a ponte Sobre rio Aí ó Rio Mais Se Pesquei de caiaque Já nesse rio Só que eu entrei Pelo madeira Pelo rio madeira Esse rio Ele deságua Lá no rio madeira Lá A vida dele É incrível Incrível É um rio Muito lindo Muito lindo Mesmo Muito bonito Muito bonito Mesmo Não Peraí Deixa eu melhorar Isso Ó As bicudas Aqui ó Ó O cardume Das bicudas Bem aqui ó Quatro Cara Quatro bicudas Deixa eu deixar ela Afundar aqui Devagarinho Pegou Uhul Garoto Escapou Era um pacu Cara Era um pacu Eu vi ele ali ó Tá até ali ó Era um pacu Era um pacu Ah garoto Esse aqui é o rio Maisi Aqui deu uma ação De um pacu Bom também Se eu tivesse que sair Ele nessa ponte Alta ia ser difícil Seguimos pescando Ó Onde daria pra Ir explorando E batendo Só que daí vai demorar muito E eu já tô Meio atrasado Estamos entrando agora Na balsa Atravessando o rio Madeira É Já vou filmar ali A favor do sol Pra mostrar melhor Pra vocês Aqui eu vou ter que parar o carro Galera Agora estamos saindo Da balsa Daqui pra frente O caminho é só asfalto Show A gente fez essa pescaria Na Transamazônica Saímos do Do Matamata E viemos até A balsa de Humaitá É Não pescamos em todos os rios Alguns eu pulei Pra poder dar tempo De pegar a balsa de dia ainda E pegar essa estrada de asfalto Eu queria fazer uma pescaria Aqui em alguns rios Na parte de asfalto Que pega de Humaitá Até Porto Velho Não deu pra fazer Porque já Já tá escorrecendo Mas Eu resolvi ligar a câmera Pra falar com vocês Pra agradecer Cada um Que tem assistido Nosso canal Desculpa Não poder estar Olhando direto Pra vocês Pela câmera Estou prestando atenção Aqui no asfalto Na pista E Agradeço de coração A cada um Que assiste A gente Agradeço de coração A cada um Que tem comentado O que é aquilo Olha lá É um cachorro Sai daí Sai daí Se não o carro Vai passar em cima De você Rapaz Era o cachorrinho Tá Tamo junto Obrigado mesmo De coração Por assistir Show Tchau 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 Tchau.